Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. O WhatsApp agora permite cancelar a função administrativa de um membro sem precisar excluí-lo do grupo. Primeiro, abra o WhatsApp Web no seu PC e procure pela conversa em grupo na qual você deseja gerenciar os administradores. Clique nos três pontos para acessar os dados do grupo. Você verá a lista de membros do grupo. Clique com o lado direito do mouse sobre um contato para torná-lo administrador ou remover a função. Você também pode excluir a pessoa do grupo tocando em Remover. A única exceção para novidade é o criador do grupo, que não pode ser removido ou ter sua função revogada.